Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz aí? Comigo tá ficando só o ouro, viu galera? Tava meio ruimzinha de gripe aí, o Flavão ficou uns 3 dias derrubado, sem trabalhar Gripe pegou nós aí com força E aí galerinha, eu tô aqui fazendo um serviço aqui, deu uma melhoradinha, tem serviço, não pode parar Eu tô fazendo aqui galera, uns aparadores Então o que que acontece? Eu fui fazer esses cortes aqui, com a minha tico-tico, que é a frente dos aparadores, a frentinha E o que que aconteceu? Eu soltei ela aqui e a lâmina bateu aqui e quebrou A lâmina quebrou dentro da peça lá e não saiu Conclusão, vou ter que trocar uma pecinha da máquina E aí galerinha, vou ficar sem trabalhar? Não Tico-tico não funciona, vai eu trabalhar com a tupia Então galerinha, aqui eu tenho um esquadro aqui, ó Eu fiz esse esquadrozinho de madeira Justamente pra esse tipo de serviço O que que eu faço aqui galerinha, ó Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer esse corte com a tupia A gente vai pegar uma broquinha de 6mm, de 5mm, né E vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso aqui Pra resolver Então eu venho com a tupia aqui, galera, ó Eu vou aponhar a fresa dela bem na quina aqui, ó Que é pra mim medir, ó Bem na quina do risco Show de bola Aí o que que eu vou fazer galerinha? Aqui já tá esquadrejado aqui, ó Porque o esquadro já pegou Nós vamos parafusar esse esquadro aqui na bancada Ó, parafuso ele na bancada Por que, galera, eu faço isso? A tupia, ela dá muito tranco Então pra tábua não correr, eu faço isso E aí, galerinha? Feita aqui, ó Nós vamos pegar a nossa tupia Fiz o primeiro rabo Vamos regular ela mais uma vez Não pode colocar tudo uma vez Porque senão você É... Minha fresa aqui já tá ruim E também força muita máquina E ainda mais minha fresa aqui que tá cega Então são três passadas Galera, fica um acabamento bem melhor Do que com a... Com a tico-tico Porque a tico-tico a gente sempre é ramão e... Aqui nós chegamos do outro lado Show de bola Vamos tirar o nosso espaço fora aqui, ó E agora nós não vamos utilizar ele Nós vamos utilizar uma madeirinha aqui, ó Então o que é que eu faço aqui agora? Vamos voltar a nossa fresa Ficar com a nozinha de novo É bem trabalhosinho, galerinha Mas fica Um servicinho bacana Aqui, ó Vou pegar essa ripinha aqui, ó E eu vou parafusar ela aqui, ó Vou medir Mesma coisa aqui, ó Coloca ela aqui, ó Já onde ela tá furada Vamos encaixar ela na posição E aqui nós vamos pôr um parafusinho aqui Parafusa na peça aqui, né Não tem o que fazer Depois a gente tá com a massinha Não dá nada E aí a gente vira Coloca do outro lado Para ficar por igual A furação Aqui Vou pegar fora Vou pegar fora aí, ó É um parafusinho maior Aí, galerinha Agora precisa ter um pouquinho de cuidado Porque ela dá tranco no final aqui Tem que ficar com a mão bem firme Mesmo procedimento Três vezes Três etapas Pra ficar tão bom Sube-los Três vezes Prinfica Três vezes Três vezes Três vezes Três vezes Três vezes Tuco‍ Easter Sim Para a ultima etapa Para a ultima etapa Para o protocolo do outro lado Isso, galerinha, para vocês entenderem A praticidade de uma tupia É uma máquina que Dá para fazer muito serviço com ela E agora nós vamos pro outro lado aqui Fazer o mesmo procedimento Vendo aí aqui pra não forçar muita máquina E vamos passar em três vezes também, viu, galerinha? Fazer mais uma reguladinha aqui, galera Que corre um pouco pra falar Fazer mais uma regulada Fazer mais um pouquinho ainda Não tá ainda do jeito que eu quero Regulando pela segunda vez Fazer mais um pouco pra não forçar É bem trabalhosinho, galera Mas fica um selicino legal Olha, galerinha, como fica show de igual Tá uma maneira de fazer com a tupia Depois dá uma passadinha com a grosa Pra acertar e boa Outra coisa, galera, é isso aqui, ó Muita gente pergunta Flavião, como é que você faz Essas flores nos aparadores? Galera, antes eu fazia Com um gabaritozinho Até andei mostrando Hoje eu faço diferente Eu ponho a serra-copo Faço a cruzinha aqui Nas quatro pontos eu faço os furos com a serra-copo E aí depois Eu risco com a caneta Os biquinhos aqui Pra fazer o trevo, né E aí eu venho com a tupia aqui, ó Eu meço aqui a medida que tá o fundo da Da... Do forno Ela serra-copa aqui, ó Coloca a tupia em cima E aí você vem com bastante carinho, galerinha, ó Só aqui, ó Ela serra-copa aqui Aí, galerinha Precisa ter muita atenção E firmeza Pra fazer isso aqui E aí depois vai ficar assim, ó Igual esse aqui Esse aqui já tá pronto Fiz os quatro já Fiz as duas gavetas já E o trevo aqui, ó Vou passar uma lixadeira E mandar bronca Tá bom, galerinha? Então não tem segredo É isso aí, meus amigos Esse é o vídeo que eu deixo pra vocês aí Galerinha, quem não ajudou o Menino Isaac Falta só 20 números só Da rifa dele lá Pra gente Começar a preparar Pra comprar a maquininha Pra mandar pra ele Então quem puder Dar uma ajudinha, galera Vou deixar aí o Pix Aí na descrição Quem puder vai lá e ajuda Pra gente realizar o sonho desse menino aí Tá bom, meus amigos? Uma semana cheia de paz e luz Pra todos nós Muito trabalho Dinheiro no bolso Só alegria E fui!